Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian Careca E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Ishida Zeldry Song, Pior Maneira Nanatsu, produção por I Am Next Simbora, sem mais que play Não 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 Não, sejam bem-vindos Nossa, isso aí Nossa, isso aí B.J. é seu molde Cara, tem dois faces fazendo O que é isso? 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 Meu Deus! Cara, esse bicho tá... Noa! Noa! O que é isso? Os rios são mais fortes que o Meliodas mesmo? O que é isso? Não foi culpa do Meliodas isso? Nossa, cara, sério... Essas músicas do Isshira estão me deixando maluco, parça. Sério, é um beat melhor que o outro, tá ligado? E ele... Sério, mano, é bizarro como ele tem um flow perfeito pra cada beat, tá ligado? Sério, oi Isshira, você é um monstro, cara. Parabéns, mano. Que música absurda. Cara, quando a música começou ali eu já percebi que ia ser pedrada. E não deu outra, tá ligado? Que pedra! Os Eldrids, tipo, essas... Até essa parte que o Meliodas vai até os Eldrids eu não vi, tá ligado? Tipo, eu não sei ao certo se os Eldrids realmente ajudam ele... Se... É porque eu tô ligado que tem esse lance com a Gelda e daí... Se eu não me engano o Meliodas falou que ela tava viva. Eu não tenho certeza se ela realmente tá... Ou se o Meliodas meio que usou os Eldrids. Mas, creio que o Meliodas não faria isso, então talvez ela esteja viva, assim... Os Eldrids eu tô ligado que vai pro caralho, mano. Então, tipo... Não adianta muita coisa. Mas, enfim, Isshida, meus parabéns. Vamos aqui pra puxar técnica. Letra por Isshida, voz por Isshida, mixagem por Isshida. Masterização por Next, visual por Misaki, Akuma e Kuroneko. Quebraram. Beat por Next, thumbnail por MS Daik, arte por Gordo, obeso, 15. Foda. Legendas por Anônimo. Enfim, rapazes, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso, tamo junto, se são bravas, até o próximo vídeo e falou!